Bom dia a todos, só o meu querido Jonathan ali, esse jovem talentoso, se posicionar. Nós não temos dinheiro para fazer tudo, é óbvio que isso aí é uma verdade, principalmente no Estado, o Estado que foi recebido pelo governador Brandão, com despesas fixas bem altas. E, às vezes, eu fico até preocupado com o governador e digo para ele que algumas coisas é preciso rever, sim, em termos de despesa. E ele fica, às vezes, com aquela coisa de não retroceder política pública. E, às vezes, as políticas públicas que precisam ser revisadas não são. Eu fico falando aqui, deputado Globos, por exemplo, do restaurante popular. O restaurante popular, o governador, está insistindo nesse negócio em manter a um real. Hoje, o que é que um real... Um VG de carro não aceita um real, com todo respeito. E uma refeição custa ali R$ 14,15, subsidiada. Se aumentar para R$ 2,00, vai continuar sendo uma coisa barata e termina reduzindo o custo. Hoje, nós estamos, mais ou menos, ali com R$ 29 milhões por mês de restaurante popular. R$ 360 milhões, mais ou menos, por ano. R$ 1,5 bilhão em quatro anos. É uma política que eu tenho, assim, algumas ressalvas. Porque, ali, Christopher, às vezes, eles colocam no interior e tiram aquele comércio todo que existia naquela refeiçãozinha mais barata. Mata empreendedores, mata o pessoal que vende o lanche. Porque, querendo ou não, o nível de especialização é muito baixo em termos de trabalho, de destrabalhos que existem no interior. Ou a pessoa faz alimentação, ou ela trabalha na roça, ou ela é a vendedora de uma loja grande. Aí tem várias lojas. Às vezes, elas elegem até prefeitos, essas lojas. E eu acho que revisar isso aí seria uma coisa interessante. Eu acho que a população não iria morrer se de R$ 1,00 fosse para R$ 2,00, por exemplo. Melhoraria um pouco a questão do caixa e, claro, daria um alívio. Por que é que eu estou falando isso aqui? Olha, a gente está trazendo um projeto para aumentar gratificações do gabinete militar. Eu tenho a honra aí de andar hoje com vários policiais aqui da Assembleia Legislativa. E, graças a Deus, como tem um rodízio, deputado Júlio, deputado Fernando, por conta da minha segurança, por conta de seis processos de ameaça abertos aí na SEIC, a gente vai conversando e aprendendo muito com o pessoal. E as dificuldades mesmo. Hoje, e não são eles que me falam isso, até porque esses do gabinete militar aqui da Assembleia não estão na rua sentindo tanto as dificuldades, apesar de terem dificuldades, apesar de terem salários baixos, mas há um investimento que precisa ser feito, aqui, em segurança, colete, trocar os coletes que a tropa utiliza. A maioria estão vencidos. Será que é mais importante, nesse momento, eu pegar um recurso da polícia e fazer investimento em função gratificada de salário para o gabinete militar, que, de certa forma, é um pessoal que tem uma condição melhor financeira, ou eu buscar renovar os coletes da tropa? Eu estou fazendo aí o processo, doutora, seja muito bem-vinda. Eu estou fazendo um processo de aquisição, já fiz a aquisição de arma de fogo e agora estou no processo do porte, deputado Otelino. O que é que eu vejo? Quando eu fiz a minha prova de tiro, o meu instrutor, Major Onildo, que é um cara excepcional, todo mundo aqui, praticamente, da polícia conhece, é uma lenda dentro da polícia, capacidade dele, foi quem me ensinou a tirar melhor, aperfeiçoou meu tiro. O que é que ele disse? Olha, deputado, você atira melhor que 50% da polícia militar do Maranhão. É porque tem mais capacidade que um policial? Não. É simplesmente porque o policial não tem dinheiro para treinar. E tiro é uma coisa que precisa ser feita de maneira repetida. Eu descobri, deputado Fred, que naquele curso de formação, nos concursos de 2013, salvo engano, 2017, no curso de formação dos policiais, eles não chegaram a dar 50 disparos. Eu faço 50 disparos, eu faço 50 disparos num treinamento. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, a margem de acerto de tiro em combate, Biamã, é em torno de 16% só. O Coutinho sabe que isso aí é verdade. Não passa muito disso. Então, assim, o que é que custa um recurso desse de gratificação para um gabinete militar ser relocado para a formação continuada da tropa? Porque quem ganha R$ 3.500, R$ 4.000, R$ 5.000, vai fazer um treinamento de tiro, com 100 disparos, ali o Renan também, que é uma pessoa, que é um CAC, sabe que vai custar isso aí R$ 400, R$ 500. E não é um recurso que o policial militar tem. Então, nós poderíamos ver, sob um outro prisma, essa questão do investimento dentro da corporação. E, por conta disso, por acreditar que existem outras prioridades, neste momento, dentro da corporação, que os policiais precisam de mais armamento, mais treinamento e renovação dos seus equipamentos, vide as pistolas que utilizam, a maioria aí utilizam pistolas antigas, pistolas próticas. Conclua, deputado. Concluir, eu vou votar contra esse projeto nesse sentido. Não é por não querer aumentar a função gratificada, é porque eu sei que a situação financeira do Estado é ruim, há um esforço para melhorar e há um esforço louvável, isso aí fizeram até adesão a um programa de aperfeiçoamento das finanças, mas, em relação a isso, enquanto representante do povo e conhecedor, cada vez mais da necessidade da Polícia Militar do Maranhão e a admiração cada vez maior pelo trabalho dos mesmos, votarei contra, porque eu acho mais importante esses recursos serem direcionados para proteção, para fortalecimento da tropa. Por quê? Porque a criminalidade hoje cada vez mais ela escala. Então, voto contrário em decorrência disso. Obrigado. Obrigado.